Escolínia A famosa Escolínia é um grupo de amigos que se encontram diariamente em uma fazenda próxima à cidade de Feira Nova. O intuito era apenas se divertirem, desfrutando já da cultura do grupo, que é beber São João da Barra com o leite da vaca. Mas aí veio a ideia de doarem cestas básicas para algumas pessoas carentes do município. Por essa ação, né, de estar ajudando nessa iniciativa e que Deus continue abençoando todos vocês. A ação ocorreu no sábado dia 5, na comemoração do aniversário de dois integrantes do grupo. Então é motivo de alegria estarmos aqui, né, nesse ato de bondade, que o Senhor venha alegrar cada coração de cada um que aqui está neste momento. Em primeiro lugar, quero agradecer a Deus, um bom dia a todos, e que se não fosse por Deus, não estaria ninguém aqui. E que todo mundo tome essa iniciativa, né, só a Escolínia, que temos outros grupos grandes aqui de WhatsApp. Eu acho que a WhatsApp serve não é só para o mal, serve para o bem também. Como, por exemplo, o Tabocão é um grupo muito solidário. A Escolínia está pegando o mesmo ritmo do Tabocão, tipo assim, de ajudar as pessoas que precisam. E aqui eu quero dizer que um do nosso grupo da Escolínia perdeu um ente muito querido, nosso amigo Antonini, perdeu sua mãe ontem. Hoje ele gostaria muito de estar por aqui, mas infelizmente foi um chamado de Deus para a mãezinha dele e ele teve que estar por lá. Muito obrigado a todos, eu agradeço a todos de coração. Bom dia a todos, né, Robazula, Isaac e Gilberto, são os organizadores desse grupo, né, com o qual nós estamos aqui, mais ou menos 15 pessoas aqui, que fazem parte também. Quero agradecer por todos, né, que Deus nos unimine, que ajude nós, como nós sempre vem ajudando o próximo, né. E eu estou aqui para somar, e se precisar estamos no tamanho de ajudar, né. Bom dia, bom dia, meus amigos do grupo, da Escolínia. A gente se sente muito feliz por esse grupo, né. É um pequeno grupo, mas é um grupo que vem de bênção de Deus, que Deus nos abençoe todo mundo. Muita gente a vez fala desse grupo, já teve gente que chamou até esse grupo de cabaré, né. Mas tá aqui esse pessoal todo aqui, ninguém não considera isso aqui como um cabaré. A gente considera como uma amizade de todo mundo que tem a responsabilidade. Eu me admiro a essas pessoas que falam de mal daqui. E aqui só tem alegria, só tem alegria para nós todos. Então, um bom dia, um abraço a cada um, de meus amigos, do coração, professor Isaac, secretário Gilberto, a esposa do, 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 Isaac, da, da, afrocineta do Isaac, né. E muito obrigado, um bom dia a todos. O grupo ainda comemorou durante todo o dia o aniversário do Isaac e da sua esposa Francinete, com muita animação e alegria, com a presença de amigos e familiares. Parabéns aos aniversariantes e ao grupo da Escolinha. Que Deus continue abençoando a todos. Parabéns aos aniversários do Isaac.